Música Oh, mandorinha branca Oh, mandorinha do mar Oh, mandorinha branca A dança do cuca era boa Era uma festa, né? Nós, onde nós estávamos dançando, era aquela festa medana inteira, não Era o cebolino de canesteiro, faz muito canesteiro Quem pintava as roupas do pescador? Eu fiz isso, ia colar para ele fazer aquele burro colar Batei o pau para nós tirar as caixas e botar na matina O nosso corpo era porque era a roupa do mar toda bem pintarazinha Roupa do mar, chapéuzinho todo branco e um lençozinho do pescador mesmo Porque o parceiro aqui era um corpo importante da gente Manei no pau, manei no pau Vou me embora, vou me embora, é maneiro pau, é maneiro pau O medico eu sempre vou, é maneiro pau, é maneiro pau Se eu não for na barca nova, é maneiro pau E na velha também, os primos, eles começaram o coco Um putiquizinho, eles encaravam do mar Aí eles iam sapatear Começou de dois, de três, de quatro, putigão Que fossem cinco, seis pessoas pegadas na mão do outro dançando Aí depois foi que eles foram indo, foram indo E foi, nem tinha parado, né? Foi, morava no mar, morava no mar E na praia de Jacauna e vi um puto curar Eu tinha mais ou menos uns 15 anos Eu treinei lá na casa da mãe dela aqui, sabe? Mas tá bom demais, né? Pelo que é isso, tá mais isso E esse copo? E esse copo não varia mais Rapaz, eu tenho dinheiro, né? Aí agora a gente diz assim Velhos tempos, que não voltam nunca mais É, volta não Quem foi que ensinou esse aqui? Pessoa mais velho, Pé de Coco, Paulino, Edval Os canesteiros Que era lindo demais, era lindo demais Aí quando a jangada saiu Que ia lá pro Alpen do lado de casa Vê vocês lá, coisa linda Chega e sai do mar, não era? É, eu bem pequenininha atrás Dançar copo com vocês Eu vou dançar copo aqui no barracão Esse é o garrafão lá de Bucurito Eu tinha 15 anos que nem conhecia esse copo E tinha um copo que está aqui O Pedro Canesteiro E o Ramin Canesteiro Que era o que tinha os emboladores também O comércio daqui era o Paulino Aí o homem foi O tempo que o homem morreu Aí eles queimam seus copos Aí nós inventamos uma brincadeira ali Numa casa ali no CCI Eu, meu irmão Aí, foi o tempo que apareceu O chupo das caçoeiras Era meu cumpadre Só que eu não sabia Que ele era coquista Quando ele chamar ele Aí nós comecei a brincar Ele dançava coco Mas o meu sogro Era coquista Até por debatidade O menino O cebole é bonso Vai ai não pula com ela Menina bonso é valente O dia de coinho Vai dizer que minha carreira não é Ô Helena Pra que você casou Helena Meu pai era coquista Mel Chaga Aí eu tinha oito a nove anos Quando Cheguei a sair mais ele Andemos Mas só por lá mesmo Por nosso lugar mesmo Que eu não sou daqui mesmo não Estava com 54 anos que eu moro aqui Mas sou do Balbino Chico Caçoeira É o melhor coquista Que existe no Brasil Os cocos do finado Meu pai ele aprendeu todos Eu conheço ele desde que deste tamanho Papai foi quem deixou ele no canto Do meu pai Ele foi quem ficou Meu pai disse que ele não deixasse o coco morrer E até agora Ainda tá correndo Aprendi a bolar coco Eu tinha dez anos de idade Quando era de noite nós sentávamos nos terreiros Aí um pegava um caixão Outro pegava uma latra E o papai ainda brigava Dizia assim Deixa disso menina Nossa isso faz suada Eu fui ficando rapazinho Aí meu avô Me chamou Francisco vem cá Ele disse Eu vou lhe ensinar quatro cocos Me ensinou Peneirou o campeão Rosalinda Meu relógio deu uma hora Tá aí Passou a brincar Aí apareceu o final do meu jogo Então eu ficava só assistindo ele cantar Até que um dia ele me chamou pra eu cantar Aí comecei a cantar mais ele A derradeira vez que nós fomos Assisti ele no Balbino Que ele me entregou o coco Aí morreu o mestre Neochaga Ficou Eu Não é só Um tipo de coco São quatro operações de coco Tombado Sapateado Coco de roda E Coco de parcela A Cleg Me chamou Pra nós fazer um coco Aí fizemos Aí pronto Aí Tô dentro dos 15 Ou é 18 anos Que brinco mais ela E nós andemos por todo o canto E eu cantando o coco Que canto até hoje Rapaz Enquanto eu puder Eu brinco o coco Segura aí mestre Chico Caçoeira Música O coco do iguape O coco do iguape não foi criado só pela família Era uma dança tradicional dos pescadores Como existe a quadrilha, né? Existe a cacoelha Fulando de tal Vai completar Dá pra vocês vim tirar o coco Aí quando o recado chegava aqui Eu me ajuntava Mas o meu tio Monza Mais o João Que é o gatinho, né? E aí eu juntava as duas famílias E com a minha A gente ia tirar o coco Lá na praia de Balbino Aí você ajuntava o outro pessoal Lá do Pratiúz Aí a gente ia fazer o aniversário Tirava a noite todinha Fulando o coco Aí depois foi que surgiu A Clédia do iguape, né? Gostou da brincadeira E aí foi que Ela deu uma força pra nós E todo mundo se animou Todo mundo gostou E aí a gente se reunimos E fizemos essa brincadeira Que hoje ela já Já circulou o Brasil É um sapateado Que já sai dentro de mim Aquela garra, sabe? Quanto mais eu sapatei o coco Mais vontade me dá Sou filha de Maria Cardoso da Silva Conhecida na nossa localidade Como Lili do iguape Sou filha de Evandro Pereira da Silva Meu pai era pescador Minha mãe rendeira Meu pai era dono de jangada E antigamente na minha casa Era uma concentração de pescadores Sempre tinha rodas de coco E eu fui vendo, né? Esse coco A forma como esses pescadores Sapateavam esse coco E as músicas, né? As emboladas A forma de vida desse povo A alegria em conjunto Em família desse povo Então eu cresci No meio, né? Dessa riqueza Eu montava as coreografias Muito menina E ensinava as meninas Da minha comunidade Para que a gente pudéssemos Fazer apresentações Para alegrar a nossa comunidade A partir daí eu comecei a pesquisar Estudar A querer convidar pessoas Mais antigas da comunidade Para montar um novo grupo E esse coco, né? Vem aqui A gente começa a ensaiar aqui Dentro da nossa comunidade Essa nova geração Ela traz essa visão De que esse coco Como uma manifestação de cultura Entre suas famílias Com acesso mais aberto Para as pessoas Poderem conhecer Viver E sentir esse corpo Que nossa vida é essa? É uma vida muito tranquila, né? Nós somos pescadores Marisqueiras Artesões Né? Aqui da Praia do Iguape E a gente tem orgulho De viver assim Você pode estar no seu pior dia Alguma coisa assim Mas você entra no coco Entra na roda Escuta aquela música Já sobe uma energia muito, muito boa É um negócio que você fica Não tem nem como explicar Que é uma sensação incrível Quando a gente chega nas escolas As crianças ficam Ai, eu quero aprender Eu quero aprender Que cada gente consegue Se apresentar mais dando aula Porque as crianças Ficam loucas Que querem aprender A gente ensina a tocar o carrão Ensina a dança Conta sobre a história Ensina tudo Pretendo levar assim O coco mais pra frente Se eu tiver filhos Eu vou ensinar pros meus filhos Eu vou ensinar pros filhos deles E é isso Só o batuque é onde a gente bate Só eu bater ali Me arrupei o todo É como se a gente entrasse num espaço Que você deixasse o seu corpo livre E vinha aquela áurea todinha De outras pessoas E estivesse ali ó Comandando você na brincadeira Que hoje é o coco Meu pai sapateava o coco Hoje, atualmente Ele é pescador da Praia do Iguape Ele não pode sapatear mais o coco Por conta das doenças A saúde dele Mas nós Os três filhos Representa ele Nesse sapateado Que é encantador Maravilhoso Que é a dança do coco Aí ele começou a dançar A primeira vez no colégio Ele viu Achou bonito Perguntou pra mim Se ele podia dançar Com os amigos dele Eu disse que podia Eu queria ver também Como era né Que pra onde os passos dele Que ele vai Eu vou atrás Que ele tem problema de audição Aí eu fui também Gostei da dança Aí depois foi a Tainá Ela com quatro anos Aí começou a vir lá no colégio Eles começaram a dançar É uma coisa boa pra eles É uma aventura boa pra eles É um aprendimento bom pra eles Papai, chifé, calé, sangra, 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 sangra Eu comecei a dançar o coco com quatro anos A Clévia foi lá na escola mostrar pra todos os alunos Eu vou mostrar pra vocês como dançam o coco Música E a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar Mas pelo farol da Bahia Farol de ponta de pedra Que a noite é sombra do dia Ali não vá se enganar Mas é com o farol da Bahia Eu rebolei meu banco na água E correndo com desmazia Da cu de água no pano Pela mãe sem santo dia E a farol de ponta de pedra Que a noite é sombra do dia Ali não vá se enganar Mas é com o farol da Bahia Viajava no tempo longo E no meu governo alivia Deixei o fachão de pedra Pra encaiar na Bahia E a farol de ponta de pedra Que a noite é sombra do dia Ali não vá se enganar Mas é com o farol da Bahia Mas o vento é muito pesado Que a água na porta cheia Deixei o barco na costa Pela mãe sem santo dia E a farol de ponta de pedra Que a noite é sombra do dia Ali não vá se enganar Mas é com o farol da Bahia Mas é com o farol da Bahia Meu amor que tava dormindo E chorando que me alivia Correndo nas águas bravas Pela mãe sem santo dia E a farol de ponta de pedra Que a noite é sombra do dia Ali não vá se enganar Mas é com o farol da Bahia